Questão do TEP 2019, essa é a questão 4. Adolescente do sexo masculino de 14 anos procura atendimento pediátrico preocupado com o seu crescimento, pois sempre foi o mais baixo da turma. Na anamnese, os pais são baixos, mas não sabem suas alturas. Na história patológica pregressa, nenhuma patologia prévia. Menarca materna aos 11 anos. No exame físico, aparência de 11 anos. Altura e peso entre os escórios Z, menos 2 e menos 3. O tânor é G1, P2. E a altura-alvo entre os escórios menos 2 e menos 3. Esse é o canal familiar. A idade óssea é compatível com 11 anos. A hipótese diagnóstica é, letra A, hipotireoidismo. Letra B, baixa estatura genética ou familiar. Letra C, baixa estatura constitucional. E a letra D, baixa estatura genética mais baixa estatura constitucional. Na avaliação inicial da criança com baixa estatura, nós devemos fazer essas três perguntas. A criança é baixa? Como está a velocidade do crescimento? Qual a estatura-alvo? A definição de baixa estatura é o score Z menor do que menos 2. Acima de menos 2 é normal. Abaixo do Z score menos 2, baixa estatura. Mas se a criança estiver com o Z score maior do que menos 2, nós devemos observar alguns aspectos. Por exemplo, vem ocorrendo redução progressiva dos percentis de estatura? Existem características desmórficas nessa criança compatíveis com alguma síndrome? Síndrome de Turner, síndrome de Down, por exemplo? Síndrome de Nuna? Existem evidências de problemas sistêmicos, uso de corticoide crônico, por exemplo, a síndrome de Cushing ou até sinais de hipotireoidismo? Essa criança está crescendo abaixo do seu potencial genético? Aqui a estatura-alvo, essa criança crescendo bem abaixo do potencial. E se a criança estiver com o Z score menor do que menos 2? Nós já definimos baixa estatura e agora devemos avaliar também a velocidade do crescimento. Se essa velocidade do crescimento for lenta, essa criança deverá ser referenciada a um subespecialista. Se o Z score for menor do que menos 3, existe maior risco de baixa estatura patológica. Essa criança deve ser encaminhada a um subespecialista. Em seguida, nós avaliamos a próxima pergunta. É como está a velocidade do crescimento? Para avaliar a velocidade do crescimento, nós precisamos de um intervalo mínimo de 6 meses. E a unidade de tempo é centímetros ano. Então, quanto mais próximo de um ano, mais fidedigna será a velocidade do crescimento. E para o cálculo, nós colocamos assim. Por exemplo, uma criança cresce 3 centímetros em 6 meses. Então, 3 centímetros em 6, a velocidade de crescimento em 12 meses será 6 centímetros no ano. Atenção em relação à velocidade do crescimento. Se houver queda de 2% na curva estatura para a idade, essa criança deverá ser vista com mais atenção. Entre 2 e 4 anos, se a velocidade de crescimento for menor do que 5,5. Entre 4 e 6 anos, se a velocidade de crescimento for menor que 5 centímetros ao ano. E entre 6 anos até a puberdade, se a velocidade de crescimento for menor que 4 centímetros anos em meninos, 4,5 centímetros anos em meninas. Existe a regra dos 5. A regra dos 5 facilita um pouco a memorização dos principais marcos do crescimento. Ao nascimento, com 1 ano, com 4 anos de idade, 8 e depois com a puberdade. A criança nasce, em média, com 50 centímetros. Com 1 ano, chega a 75. Com 4 anos, deve alcançar 1 metro. Com 8 anos, 1 metro e 25. E com 12 anos, 1 metro e 50. Mais ou menos. Lembrando que no final, aí na puberdade, a criança sofre uma aceleração. Então, do nascimento até 1 ano, a criança aumenta 25 centímetros ano. De 1 ano a 4 anos, aumenta 10 centímetros ano. De 4 anos a 8 anos, 5 centímetros ano. E acima de 8 anos, aí a puberdade, 5 centímetros ao ano. Então, a regra dos 5 consiste apenas em você memorizar os múltiplos de 5. Do 50, 75, 100, 125, 150. 25, 10, 5, 5. Há possibilidade também, e deve ser realizado, a plotagem da velocidade de crescimento no gráfico. E com isso, você consegue avaliar se está adequado ou não. E a terceira pergunta é, qual a estatura-alvo? Nesse momento, nós vamos encontrar o canal familiar para verificar se essa criança está crescendo adequadamente. A estatura-alvo da menina é a estatura do pai, menos 13, mais a estatura da mãe, dividido por 2. E a estatura-alvo do menino é a estatura da mãe, mais 13, mais a estatura do pai, dividido por 2. E como nós encontramos o canal familiar dessa criança? Aqui nós temos um exemplo, aqui o gráfico de crescimento de menino, que tem um pai de 180 centímetros e uma mãe de 160 centímetros. Nós vamos plotar no gráfico a estatura do pai, 180 centímetros, e calcular a contribuição da mãe para a estatura daquela criança, que é a estatura da mãe, mais 13. E aqui deu 173 centímetros. Então, o canal familiar desse menino está entre 180 e 173. A criança, vejam aqui, que ela vinha crescendo menos, entrou no canal familiar na puberdade. E a estatura-alvo dessa criança seria a estatura da mãe, 160 mais 13, mais a estatura do pai, 180, dividido por 2. A estatura-alvo, o alvo genético dessa criança é 176 centímetros. Em seguida, nós passamos para a avaliação da idade óssea. E a partir daí, nós conseguimos estabelecer uma sequência dessa avaliação. Na avaliação da idade óssea, nós podemos ter uma idade óssea menor do que a cronológica ou igual à cronológica, isso na baixa estatura. Em seguida, nós passamos para a avaliação da velocidade do crescimento, que pode ser normal ou alterada em ambas as situações. Se eu tenho uma criança com a idade óssea menor do que a idade cronológica e a velocidade de crescimento normal, nós estamos diante de uma criança com retardo constitucional do crescimento. Se eu tenho uma criança com idade óssea menor que a idade cronológica e a velocidade do crescimento alterada, devemos investigar doenças crônicas, causas nutricionais e causas endócrinas. Então, vamos à questão. Temos aí a letra A, hipotireoidismo. Essa questão, ela fala de um adolescente de 14 anos que sempre foi o mais baixo e os pais são baixos também. Tem a aparência de 11 anos e tem o Z-score entre menos 2 e menos 3, que é o seu canal familiar. E ele tem uma idade óssea menor do que a idade cronológica. Ele não fala nada, nenhum sinal de hipotireoidismo. Então, nós podemos excluir hipotireoidismo desse diagnóstico. Ficamos entre baixa estatura familiar e baixa estatura constitucional. Eu extraí do texto apenas o que nos possibilita diferenciar baixa estatura familiar de constitucional. A altura dos pais, na familiar, ela é baixa e no texto é baixa. E a constitucional é normal. A idade óssea, na familiar, ela é normal e na constitucional ela está atrasada. E na questão ela está atrasada. O início da puberdade, na familiar, ela é normal. E na constitucional o início está atrasado. Lembre que essa criança, ela era G1P2. E a estatura final, na familiar, vai ser baixo. Dentro do canal familiar que dele era baixo. E aqui, na constitucional, vai ser normal. A criança vai alcançar o seu alvo genético. Então, nós temos dois pontos positivos para a baixa estatura familiar e dois para a constitucional. Isso nos leva à resposta baixa estatura genética mais baixa estatura constitucional. Então, a resposta correta é a letra D. Baixa estatura genética mais baixa estatura constitucional. E apenas 48% das pessoas acertou. A maior parte errou essa questão. E agora vocês também acertam. Valeu, pessoal. Até a próxima. E até a próxima. E aí